Fala galera, beleza? Aqui quem falou, sejam bem-vindos de volta, estamos acompanhando Immortals contra Cloud9 aqui pelo torneio da SL Pro League, a Immortals estreou agora há pouco com uma derrota, não tão bacana, 16x5 o resultado, e agora começando no Overpass, o segundo mapa começou vencendo o Pistol Round, 01 matou 5 jogadores já, mas o time da Immortals perdeu o segundo round. E aí, não é o suficiente, tá? Péssima a situação dos brasileiros hoje, eles que começaram bem no mapa passado, venceram o primeiro ponto, mas aí tiveram problemas técnicos, desde então o servidor teve que ser reiniciado, e aí tomaram um espanco gigantesco na Cabustão, vão ver no Overpass se eles conseguem se recuperar, já tem bastante tempo pra isso, né? Mas lembrando que são mapas melhores, são melhores de 1, não são melhores de 3, então não tem, eles já perderam o primeiro mapa, não tem o que fazer pra recuperar aquele, mas ainda pode empatar, né? Tirar o mapinha do Cloud9. Eu sou o Bida, junto comigo vai estar o BCZ, pra esse jogo, se ele já estiver por aí, e aí BCZ? Não está pelo jeito. Bom, Henrique diz que o Scout vai querer avançar, ele avançou, buscou o 9, voltou, encontrou o Escadudo lá por trás, o Chico recebeu um headshot do Escadudo, quase que o Henrique conseguiu sobreviver, né? Graças a essa ajudinha do Escadudo, mas não. Erra o tiro, hein? E aí complica-se um pouquinho mais. Zeus na ligação, o Celso no banheiro, leva o Outmatic, consegue fazer o recuo ali com sucesso, em direção ao bom site da A. Tem 3 jogadores aí mortos, já em posição por aqui, eles que apostando que não vai ser na B, o Zeus vai acelerando nas costas, vai correndo por aqui, vai cercar, hein? Vai cercar todo mundo, mas eu não consigo aproveitar, não consigo aproveitar, mas prendeu eles aqui, olha aqui o bolso avançando. Caiu, o Felps morota, na Smoke, vai sair, vai dar a volta, vai plantar C4, jogador, o Felps não consegue aproveitar nada ali no sorrateiro, na fumaça. Agora Zelão contra os 3 jogadores e não vai dar agora pra Immortals. Mais um ponto do Cloud9, 2x1 pro Claudião. E aí, Bidão, voltei agora, desculpa. Tua culpa, esse vento, tua culpa. O que aconteceu? Tá 2x1 pra quem? Tá abrindo aqui. Dá pra os... pra... pro Cloud9, né? Agora vamos ver aqui o que Immortals consegue aprontar. Parece que eles vão forçar aqui a passagem do meio, mas o Cloud9 tá indo lá todo mundo mais próximo da B, dominaram a região do esgoto, vão avançar em direção ao Bombsite B mesmo inteiro e vão encontrar o Bombsite completamente livre. Ninguém ali marcando e a Immortals vai perceber que tá no lugar certo, no lugar errado, daqui a pouquinho. O antes da C4 já vai ser efetuado, mas o Nuff consegue fazer os travels. Ele tá com uma Mac 10, uma linha pra ele gerar dinheiro, né? Então, cada alinhação que ele buscar vai ser importante, vai ser pra cima de um jogador. O Zé, vou primeiro, segura o dedão! Já levou dois, pode entrar se movimentar pra cima. Levou o terceiro, barulhinho novo da Glock que consegue derrubar o Bombs. Zeus, Henrique, agora os últimos dois. O Nuff, control, Nuff, ali a uspzinha dele já conseguiu cantar ali pra cima do jogador. Enquanto o Zelão tava marcando mais ali pra base CD. Olha, olha, olha o tipo aí. Faz a flecha Zeus, o Henrique vai vir com elas e o Nuff conseguiu escapar da flecha. Acho que ele foi olhar pro lado na hora. Não cegou ele, caem os dois jogadores, 3x1. É, e agora sim vai ser um armado completo ali da Immortals, né? Vamos ver o que eles vão trazer, Henrique com a WP. Olha, pelo menos agora, aqui apertando o Tab, né? Eu não acompanhei os dois, três primeiros rounds. Mas apertando o Tab, parece que a Immortals agora entrou com mais bala na agulha, né, bidão? Tá matando um pouquinho mais de início, né? Os rounds não tão sendo tão unilaterais aqui nesse jogo. Olha só, Chewie. Acelera aqui em direção a B, vai trocar e vai levar o Boltz. Já sai de tal Lucas também? Lucas que tá ali preso. Já vinha o ultimático pra cima dele, mas sobrevive. Acaba recuando. Olha os dois jogadores. Entra na ligação ali, o Steward aqui. O Henrique, enquanto isso, dia da WP, ele fez a WP sem colete, mas marcando. Esse decore foi ele mesmo que fez. Então, já sabem. Tem um lado claro que tinha uma WP na equipe do Immortals. Enquanto o Phelps pegava a informação, acabou caindo já nas mãos do Steward também. Henrique perde a visão ali agora com essa Smoke. Henrique vai tentar buscar algum jogador, mas esse Steward aqui, por enquanto ele vem posicionando a HE. Vem o Nuzheus ali na entrada do Nuffin. Já segura o jogador, mas o Nuffin não quer parar não. Ele quer avançar, encontrou o Zellão, não conseguiu vencer o duelo. Vai tentar encortar agora a distância. Henrique já acabou com ele. Agora o Lucas vai encontrar. Boa movimentação do Atmatic. Se movimentou muito bem. Escapou dos tiros do Lucas. Vence o duelo ainda. O Molotov queima o Zeus. Vieram duas ainda. O dano dobrado ali para cima dele. Ele sai ainda bem lesionado. Enquanto o Henrique não vai ter muito o que fazer. Eles vão ter que fugir esse round. É mais um ponto do Cloud9. 4x1. Os jogadores norte-americanos estão muito bem. E que rotação do pessoal da Cloud9, né? Tiveram a leitura perfeita ali do posicionamento, principalmente do Henrique, lá no Bom Sesta. E a partir desse momento, conseguiram dominar muito bem. Ali a região da B, as duas Molotovs. Foi o que fez o pessoal da Immortals guardar. Eles também estavam sem defuse e também sem colete ali na mão do Henrique. Então, a melhor coisa ali para fazer vai ser guardar essas armas para uma próxima rodada. E começando quente a equipe da Cloud9. inclusive testando aquelas pistolinhas ali, o Shroud. Vai escutando aqui os novos sons. A atualização que acabou de sair no CSGO, modificando a pontuação das armas. E também modificou o fogo com que o raio-x é mostrado para os telespectadores. Quando os jogadores estão quietos, eu não vi ainda muito bem a diferença. Vamos ver daqui a pouquinho. Phelps vai se aproximando agora aqui do meio. É um flash bem, bem efetuado ali. Já segura ele, o Henrique. O Henrique já recui. O Phelps está aqui na frente. Vai querer utilizar a Smoke. Mas ele tem que procurar com a ligação. Opa! Avançou ali pelo parque já o Lucas. E o Lucas consegue a eliminação. Presta na cara do Phelps de novo. Já dá volta nele aqui o Steel TK, dominando o parque. Vai subindo a ligação agora o Shroud. Phelps está ali no meio do caminho ainda. Já tomou metade da sua vida de dano. Uma HE. Consegue fazer o Recur agora com sucesso. O Shroud escutou isso tudo. O Hulk no banheiro. Protege aquele espaço. O Shroud vai avançando aqui. Eu vi que está tudo livre naquela direção. Gasta alguns disparos no vazio. Mas não corre riscos. O Henrique está um pouco mais audacioso. Não dá uma olhadinha. Mas olha só o problema. Steel TK. Ele no problema. Encontrou o Henrique. E o Henrique parecia que estava andando. Ele conseguiu encaixar o disparo. E agora com o Clarence já tem a informação digital. Eles vão se movimentando em direção ao 17B. Escapado o Henrique. O profeirão já levou a melhor psíquia da Ultimática. Mas acabou caindo seu companheiro Boltz. deste bom site B. O Skroud vai abrindo. Vai para o Sky. E vai levar melhor para cima do Zeus. A WP. O Skroud vai cantando. O C4 vai ser plantado agora pelo Skroud. O Steel TK chegou um pouco tarde para impedir isso. Já levou o jogador. Já tem informação digital. O Shroud também faz a flash por cima. Segue ao Shroud. E simplesmente recua. Devolve agora a flashbang. Avança com ela. Não encontra ninguém vacilando por enquanto. Henrique procurando. Vai encontrar agora. Errou o tiro. E olha o problema. O Shroud consegue recuar. Henrique errou para o salto. E vem o Phelps. Acaba caindo. E o Shroud leva um round muito bem contra os dois jogadores. Ah, assim não, né, Bidos? Os dois jogadores estavam muito separados. O Shroud conseguiu tornar esse confronto de dois contra um em dois. Um contra um, né? E olha. Round custoso para a equipe da Immortals ali. Que era justamente o que eles precisavam para voltar bem na partida, né? Agora é mais um Echo. Mais um round econômico. O Cloud9 jogando muito bem. E olha. O Shroud e o Steel 2K foram os nomes do primeiro mapa. E são os nomes desse segundo também até então, hein, Bida? O Shroud em bom momento agora. O HP Rick é derrubado ali já pelo Nothing. Nothing vai se empolgando. Tomando bastante. Dando dois de HP para ele. E se ele consegue fazer... Oi, ai, ai. O Steel 2K nessa arrastada de mira. Enquanto o Phelps, né, ele faz seu estrago tradicional. Vai querer só surpreender lá na saída, hein. Lá vem ele avançando. O Flash Bank que é lá cegando ele mesmo. Ele conseguiu trocar de posição, né? Surpreender demais. Mas entregou. Mas entregou a posição agora. O Nuff já sabe onde ele está. E o Phelps não tinha nem ideia desse posicionamento. 6x1. É, e agora a chance aí dos brasileiros encaixar um round armado, né? Henrique está com o AWP. Quem sabe o Zeus não puxa o segundo AWP. A gente viu ele fazendo essa função no time da Immortals no primeiro mapa. Mas não. Vai vir também com uma M4x4. E parece que vai querer fazer o domínio ali da ligação. Pelo menos tem 3 jogadores contra terroristas agora para a região do meio aqui. Henrique gosta de fazer essa função muito bem. Mas a equipe da Cloud9 está querendo apostar no bombsite da B. Que é o bombsite com menos jogadores. É o bombsite mais fragilizado até o momento, Bida. Aí o bombsite que não está encaixando com a Cloud9 fez. A hora assim o Boltz pegou o primeiro jogador da passagem. Mas ele já é derrubado. O Lucas também já tinha levado o Nuffin. Facilitando um pouquinho o controle da situação. O Phelps já tem o domínio do esgoto. Então não precisa se preocupar tanto ali naquela passagem. E agora vem a equipe do Senov de qualquer jeito. O Phelps continua no cimento, escondidinho. Chovem, Molotovs. O Lucas não pode dar o passo para onde ele está indo. E vai queimado! Se mata! Se matou no fogo, Luquinhas. Deixa tudo igual agora. 3x3. Vai chegando ali pelas costas do Zeus. Mas não pode vacilar. A jogadores estão de olho nele. Então espécie com essa possibilidade. Crava uma mira agora. Espera uma movimentação em Phelps do Immortals. Acabaram os smokes desse bomb site. Vão dominar as regiões. Rick bem recuado. Bem posicionado aqui para marcar o avanço para dentro do bomb. Enquanto ninguém vacila nesse momento. Steel 2K vai se aproximando. 38 segundos faltando de round. Ele já passou para cá. Ninguém tem essa informação. O Steel... O Henrique pode ser surpreendido se o Steel continuar avançado por ali por baixo. Mas não. O Steel só parou. O Outmatic agora vai tentar plantar C4 ali para cima. O Henrique estava ali muito próximo de ter visão. Mas não viu. Agora se movimentou. O jogador cai ali já. O Outmatic. O Contos K tenta abrir. Mas o Zellan não deixa ele abrir. Já tomou bastante tiro varado. Vai encontrar o Wain por cima. Erra o disparo. É cercado. E o Steel 2K deu a volta. Pode surpreender. Não. Aqui não. Disse o Henrique. Sai mais um ponto do Immortals. É 6x2. É. Pelo menos esse round eles conseguiram encaixar bem. Detalhe para o Boltz ali com essas duas primeiras kills. Acabaram vacilando depois um pouquinho. O Lucas ali. Como o Lotovi. Não pode fazer desse jeito que ele acabou fazendo. Mas o Zeus e o Phelps tiveram a paciência necessária. E mesmo com o punch da C4. Acabou sendo um round importante para a Immortals. Tem que tomar cuidado agora com o reset econômico. Para não acontecer. E olha. Eu gostei. Pelo menos dessa mudança de setup. Dando um pouco mais de foco para o meio. E os outros dois jogadores da B jogando mais safe. Vai ser repetido essa mesma formação agora. Vamos ver aqui se o C9 agora consegue garantir. Trocando o seu posicionamento. Repetiu a posição Immortals. Já o Clonarine veio com esgoto dominado. Shroud domina a ligação. Smoke ali para a passagem no meio. Zeus está aqui na posição do Fê. Esperando a hora certa de dar o combate. Molotov dentro da ligação. Mas vai passar por cima dela o Shroud. E leva o Henrique. Cegam. O Zeus e fazem o anti-tático perfeito. Mas tem um Phelps. Tem um Phelps ainda. Ele vai ter que fazer milagre. Lá vai passar os jogadores. Vão avançando em direção ao bombe. Phelps está chegando nas costas. Tentar traginhar todo mundo. Levou o Chewie. Não viu esgoto por muito pouco. O Shroud nas costas. Está com o C4. O C4 ficou com o C4. E o Phelps não conseguiu aproveitar muito bem. O Lucas vence o jogo que vinha pelas costas dele. Mas o Shroud consegue queimar o Phelps. E é mais um round que vai ali para a equipe do Cloud9. O Lucas foi trocar de arma. Mas para ele sobreviver vai ser difícil. O jogo já tão esperto com o posicionamento dele. E não vão deixar barato para o Luquinhas não. E parece que ele vai querer ainda insistir no round. Ou só pegar alguma kill de saída. Vamos ver se ele vai conseguir pegar pelo menos uma kill aí. Mas que leitura aí do pessoal do Cloud9 em vida. Atacaram justamente o setup. Shroud já perdeu o Luquinhas de vista. Mas ainda tem o Nothin procurando o Lucas. É uma doideira tão grande. Os caras passaram por cima da Molotov. Para poder chegar até. Olha o Lucas tem que ficar ligado. Cotou o Nothin. Vencer. Ele vai tentar escapar do C4 agora. Vamos sair e fazer isso também. O cara passou por cima da Molotov. Para buscar esses frags. Surpreendeu bem. E foi aquilo que a gente comentou. Era um round crucial para a equipe da Immortals. Que perdeu agora. Vai ter que fazer um round seco. E mesmo assim. Fazendo um round totalmente seco. O Boltz e o Henrique não vão ter dinheiro. Então eles vão ter que forçar tudo. Se fizesse round seco. No próximo ia ter ali um armado razoável. Mas preferiu forçar tudo. E olha. Uma 5-7. E uma P250. Então muito prejudicada. Da equipe da Immortals. E vai ser na B. E vai ser na B. E não tem ninguém olhando. Já passaram os Jodeus pelo sapão. O Zeus vai chegar agora. Pegou a informação. Enquanto o Boltz já vai ser encercado. O Zeus está ali pelo meio de caminho. Ainda tentando salvar. Boltz consegue derrubar a punida na HE. Automatic vai passando. O Zeylon não consegue agarrar. E atacar o adversário por ali. Agora vem o Boltz. Ele vai soltando alguns disparos. Passa o 5-7. No Kukli. Polo acertou um tiro. No ar. Sobrevive ainda por cima os Boltz. Tenta o varado nele. O nothing. O Phelps que ia encurtando a distância. Não vai conseguir buscar essa eliminação. Enquanto o Boltz é sempre perigoso com a 5-7. Enquanto o Henrique está ali por cima. Espera. O Boltz está se empolgando. Começa a se movimentar um pouco mais. Se esconde de volta atrás do seu cimento. Automatic e o escadrão. Podiam fazer um bom pezinho aqui. Agora para pegar de surpresa o Henrique. Escalando ali. Mas por enquanto não. Eles querem pelo jeito ir em direção. Albonz vai te dar. Albonz apareceu. Já foi encontrado. Tentou dar o combate. Foi eliminado. Paciência do Polarani. Vai valendo a pena agora para eles. Mas aí chegou o Lucas. Chega o Lucas. Já leva mais um. Sabem então que estão separados de orelos da Imortus. O Henrique tenta usar Smoke para proteger esse avanço. Mas simplesmente ele permite que os jogadores avancem por dentro da Smoke. Em direção a 20 segundos soltando. O Lucas está rotacionando para ajudar lá. Enquanto o Automatic está de olho. Ele acaba com o Henrique. E agora. Um contra dois por Luquinhas. Tem defuse kit. Tem Smoke. Pode jogar esse round aqui ainda. Ele vem vindo na calma. Procurando alguém. Avançando. Até agora ninguém aparece dentro dele. O escadrão vai aparecer. Encontrou. Acertou os disparos. Não foi o suficiente para derrubar o jogador. Agora flecha na cara. O Lucas não ficou cego. Ele pulou tentando finalizar ali no salto. Viu? Acertou o tiro no Automatic. E agora. Tenta defuse a C4 rápido. O Automatic parte para cima dele. Procura. Não encaixa. E o Lucas defusa a C4. Graças a boa Smoke. Ainda vence o duelo. E sobrevive ao round. Graças àquela aguardada do round anterior. Pelo amor de Deus. O que jogou esse Lucas agora. Não tem nem como escrever ali. Todo aquele vacilo que ele teve na Molotov. Agora foi recompensado. A Smoke muito bem jogada ali. Para fazer o defuso da C4. Ainda tirou a arma do último jogador da Cloud9. Cloud9 agora que vem com um setup de duas WPs. E parece que vai querer acelerar. Pelo menos aqui no domínio da ligação. Então é um setup um pouco esquisito aí da Cloud9. Mas parece que deu certo. Já dominaram a região da água. Já está com o domínio da água. Aqui o Steel 2K. Vai tentar buscar algum adversário aqui no meio do caminho. Vai levar o Boltz. Que arrastada de mira. O Zelon já tinha derrubado o Shroud. Mas já caiu a B. E caiu a B. Agora com o Automatic levando o Lucas. Leva o Lucas ali. Caiu o Bom Sight. Ele já está com controle total. Ele já sabe disso também. O Eps agora vai cercando ali pela ligação. O Henrique está ainda preocupado no Bom Sight A. Mas quem tem que ficar esperto é o Zeus, cara. Tem que ficar ligado que o Automatic já está bem avançado para cima dele. O Nuffin vai cercando por aqui. O Nuffin ainda está preocupado. Está na posição que talvez o Felps não espere que ele marque. Aqui pela Bifurca. Uma posição bem suja mesmo do Nuffin. Olha só. O Felps vai passar. Olhou para o lado. Não viu ninguém. Será que ele vai esperar o jogador aqui no cantinho? Esperou, mas tomou na carga. Mais do jeito. Foi eliminado. Henrique crava a mira aqui dentro do bom. Esperando a movimentação em faça. O Escaduro que escapa por outro lado. Agora vai cravar a mira por cima. Já deixou uma flashbang ali para atrapalhar. Vem o Zeus. Não consegue salvar. O Henrique finaliza um. Tenta mais um. Se vacilar o Nuffin. Ele pode ganhar esse round ainda. Não consigo encontrar ninguém vacilando. Cravou a mira esperando a movimentação em faça. O jogador. Mas o UFC 9 vai jogando direitinho. E o Atomatic aparece quando o Henrique não está calado nele. Mais um ponto do Cloud9. Vai vindo muito bem aqui nesse início de temporada do Cloud9. É, o Cloud9 está surpreendendo todo mundo. E a Immortals tomou o reset econômico pesadíssimo, vida. Pesadíssimo. E isso vai prejudicar a Immortals agora até o final da partida. Porque se a Cloud9 ganhar esse round de uma maneira convincente que nem deve conseguir. Se a Cloud9 conseguir ganhar esse round agora. Vai quebrar a Immortals até o final desse half, cara. É, rapaz. Está difícil a situação dos brasileiros nesse jogo. Nesse confronto, nesse campeonato. Olha o Atomatic no meio do caminho. Pode esprender o Zelão. Exatamente o que faz. A HE acaba forçando a CAE voar longe, né. Espero que eles consigam encontrá-la. Olha, ele está ali no cantinho aqui, a AK-47. Enquanto o Lucas foi derrubado. A HE vai atrapalhando um pouquinho. O Zeus que teve que vir de 5-7 de qualquer jeito. Acaba caindo agora o Steel T-Q nas mãos do Bolt. O Fias já levou o Escaduro também. Molotov está virada para impedir um avanço. E o C9 pacientemente vai ter que reformular a sua estratégia de entrada. Bom trabalho da equipe do Immortals. Mas detalhe que o Zeus realmente não vai encontrar aquela AK-47. não conseguiu avisar para onde estava, graças àquela HE. Não vai ter AK-47 para jogar esse finalzinho de round. O Elps já levou aqui um jogando lá no esgoto. Já está agora para o vamos sitear. Ele vai dominar o parque. Enquanto o Nuffin Shroud tem Smokes ainda para garantir o domínio dessa região. Plantar C4 também livremente. Essa volta que foi precisando não vai ser útil para a equipe dele. Não vai ver ninguém ainda. 20 segundos soltando. Agora os Smokes são efetuados. O Plant vai acontecer. Elps pode surpreender o Shroud ainda. O Shroud não está muito bem posicionado ainda. Vem chegando ali o Phelps. Segura o dedo. Consegue derrubar o jogador. E agora é o Nuffin. Já entregou sua posição. O Bolt já entra tirando. O Henrique também passou ali direto. Vai tomando o tiro aqui. Já o Nuffin. Vem jogadores. Levou primeiro. Mas passa voando. Depois ali os jogadores. Mais um round da Immortals. Agora vencem um round forçado. Forçado. E eu pensei que o Phelps poderia ter informação errada. Avançando ali né Bida. Porque com aquele avanço. Se ele pensa que a ata Clear. Poderia ter sido totalmente prejudicial para a Immortals. Mas não. Fez muito bem. Teve a leitura. E a gente comentou né. Que a Immortals podia estar ferrada. Se tivesse perdido. Esse round da Cloud9 vacilando agora. Dá uma chance de recuperação aí para a Immortals. Que não pode perder de novo né. Olha. Ganhou um round. Perdeu em sequência. Ganhou outro. Então agora tem que começar a ganhar. Ganhar e ganhar né Bida. Não pode ficar nessa vai e volta não. Tem que ganhar daqui para frente. Brasileiro para poderem virar na frente. Na frente não tem como virar mais essa metade. Mas encurtar um pouquinho essa distância. O Schroeder vem na loucura aqui. Procurando algum jogador por dentro da Smoke. E falando de Smoke. Quem gosta de uma delas é o Phelps. A gente está escondido lá no meião. Pentando surpreender alguma. Seus adversários né. Mas vai acabando a Smoke sem ninguém passar por ele. Agora vem a Smoke dos próprios terroristas agora. E o Phelps simplesmente recua. Enquanto o Shroud finaliza o Boltz. O Boltz estava saltitando ali pela região. Aqui dessa madeira. E foi derrubado. O Shroud pulando ainda procurando informações. Fazendo barulho. Enquanto cai agora o Henrique também. A equipe do Cloud9 está muito solta. Vai fazendo estrago em todos os lugares que passam. O Zeus chega para espantar os jogadores por aqui. Olha só. O Phelps pode ganhar esse round. Pode ganhar esse round o Phelps. Será que ele vai ter essa noção que vão vir jogadores em direção a ele? Se ele ficar quietinho, quem sabe pode surpreender. O Shroud vai acelerar um pouquinho a passagem agora. Três segundos faltando. Vai vir o Phelps. Vai o Shroud. Encontra um redshot. Tava de ouro nisso. O Phelps pega a informação. Viu todo mundo vindo para B. E o Lucas tem que segurar o automatic rápido. O mais rápido possível para ter chance. Sua equipe. Ele vai levar o primeiro. E já chegou o Zeus para ajudar ele. Pode ganhar esse round ainda. O Steel Toquet saindo da Smoke não deu certo. Mas vai cercando. Vai cercando o Nuff. E esse aqui vai ser a arma secreta. Dez segundos faltando. A Flash foi boa agora. Atrapalhando ele. Sete segundos. O Skadudel vai querer garantir o punch. O Zeus não pode impedir ele de plantar a bomba. Sabe agora do possemento dos jogadores. Escapou da Flash. Viu a bomba das mãos do Skadudel. O Skadudel vence. Duas trocações muito importantes nesse round. E o round é do Cloud9 de novo. É Bida. Que vacilo cara. Cloud9 está tendo uma leitura boa. Eles fizeram ainda a rotação bom para o site da B no final. Que acho que não era o melhor para eles. Mas mesmo assim. O posicionamento do Nuff foi o que fez a diferença. Cinco 5-7 agora para a galera da Immortals. Tem algumas granadas de fumaça para tentar segurar. E sim. Mais de rush. Da equipe da Cloud9. Mas mesmo assim. Está muito complicado agora cara. É rapaz. Começando mal aqui. Temporada. É que brasileiro da Immortals não se estreia do torneio da ESL. Pro League. É mas olha esse domínio ali na B lá. Pelo menos. Olha o Boltz. Que bicicleta bonita. Que deu a otimática ali. O Boltz forçou ele dar uma bicicleta. Só faltou a bola. Vem aqui o Phelps. Flashbang avançado. Até o Steel TK bem aqui na frente. Olha que bala também. Que coisa linda. Que faz com os 5-7 jogadores brasileiros. Agora acaba caindo o Zeus. Cai o Phelps e o Henry. Depois de buscar duas eliminações e se empolgar um pouquinho. O Schroeder está com dois de vida. Foi muito próximo ali a eliminação dele. E já deixaria ele num 5 contra 2. Mas agora fica 2 contra 3. No final do meio do caminho. Perde também a cabeça pro Lucas. As 5-7 vão. Né. Estão encaixando muito bem. Corre agora o Shroud. Lucas faz seu recuo também aqui em direção ao bom site A. O Boltz está esperando lá pela B. Vamos ver qual vai ser a decisão do C9. 25 segundos soltando. Parece que ele trabalha realmente no bom site A. E o Lucas está por ali por dentro. Smoke é jogada na B. Ele joga o Smoke na B. Só que lá do bom site A. Vem a Flash por cima também. O Lucas está esperando ainda. 14 segundos soltando. Precisa segurar o primeiro. Passa pulando. O escaduco não mais conseguiu levar ele. E o Lucas leva também o segundo. Mais uma vez forçado. Dá certo para os jogadores brasileiros. Pode abandonar os rifles, né? O BCZ. Joga com pistola mesmo. Não tem que ser de pistola. Tem que ser exatamente de 5-7, cara. Porque o que está jogando em 5-7 os garotos não está fácil, não. O Lucas aí de novo consegue recuperar essa rodada aí que estava praticamente ali perdida depois de três jogadores brasileiros caírem. Lucas, God, nunca criticamos. E agora quem está no Echo é o Cloud9. Mas, lógico, Echo naquela. Echo é o forçado que é o último round. Mas vamos ver se domina o meio. Olha o Phelps. É, o Phelps já levou o primeiro jogador que marcava por ali. Já o Henrique deu a cobertura por cima dele. Levando mais um. Zeus avança. Pega o Shroud. Vai levar o Nothing também. E agora só o Automatic corre ali em direção a A. Mas esse round já tem dono. Esse round é da Immortals novamente. 9 Cloud9, 6 para a equipe da Immortals nesse confronto. É, e essa ida e volta de rounds acabou deixando, né? Nessa última rodada aí, o pessoal da Cloud9 com pouco recurso. E foram de Tech9 mesmo, né, Bida? Pouco AK, né? Na verdade, não tinha nenhuma AK-47. Isso aí foi bom, pelo menos, porque a Immortals conseguiu fazer 6 rounds lá do CT. Lógico que não é excepcional, não é excelente. Muito longe disso. Começou muito fria a equipe brasileira. Pelo menos eles conseguiram mostrar frag, né? De frente a frente melhor do que no primeiro mapa. No primeiro mapa só tinha dado Cloud9 nas kills, né? Não estava conseguindo trocar bala com os jogadores norte-americanos. Agora, pelo menos, a equipe brasileira mostrou muito mais forte nesse quesito, né, Bidão? Encaixou melhor, né? Mas ainda assim não está conseguindo vencer várias situações que deveriam, né? Está conseguindo garantir. As chances dos brasileiros vão ficando curtas, né? O mapa do Overpass, você acha que é uma vantagem para que lado, você vai dizer? Estatisticamente, o mapa do Overpass é contra os terroristas, né, Bida? Mas não é por muito essa margem. Se eu me engano, nos últimos campeonatos era 57%, 52%. Eu acredito que se você tiver um bom hold e umas entradas bacaninhas no mapa de terrorista ali, você consegue trabalhar bem, né? Vamos ver se vai conseguir trabalhar de terrorista, então, Immortals. Nesse jogo. Estou vendo aqui se a gente conseguiu os cinco jogadores para jogar o jogo hoje, né, BCZ? Para a galera que está chegando aí na stream, hoje tem jogo do melhor time do Brasil, né? O The Stream Team. Eu, o BCZ, o Silvão, né? Vamos jogar o jogo de hoje. Hoje não sei se nossos outros membros do time poderão participar, né? Temos o Melão, o Pocotó, o Eternal e também o Gordox, né? Que fazem parte da nossa equipe. Nós precisamos de mais dois jogadores para completar a nossa equipe de hoje. Espero que eles possam jogar, porque nós temos dois jogos marcados. Um agora 11 e 15, né? Então, vamos atrasar um pouquinho para esse jogo. E o outro meia-noite e 15 também devemos atrasar um pouquinho. É, mas a Gamers Club também deve estar atualizando aí os servidores. Então, acho que a galera vai ter que ter aí uma parcimônia, vai ter que ter paciência, né? Vai ter. E agora vamos para o jogo, hein? Henrique 9 barra 12, ele não está fazendo um bom jogo até então. Não, não fez uma boa câble. Então, tem que aparecer um pouco mais, né? Uma rodada do P principal da Immortals. Enquanto já começa dando TK na base ali, né? Os jogadores estão achando que estão jogando a Gamers Club com Friendly Fire Off, né? Mas nada disso, filho. Tem que tomar cuidado aqui. E agora acelera em direção a B. A equipe da Immortals. Caduro está por ali para segurar a passagem. Já vai entrando com a C4. Henrique vai ser um jogo escondidinho ali no canto. O Henrique plantou a C4 e deu uma cobertura. O Lucas vai conseguindo milagres aqui. A equipe brasileira de sobreviver, plantar a bomba e conseguir. Opa, olha agora que o Boltz tentou recarregar com 12 balas ali. Vacilou, morreu. O Lucas agora marcando, foi atropelado. Felsen Smoke consegue trazer de volta. Mas é 2x2. Vai se movimentando, o Lucas dando a volta. Clica na C4 Automatic. Tem defuso. Caiu o Lucas e o round deles. O round do C9. Entregue um 5 contra 3 a Immortals. Ai, que vacilo, cara. Tinha um jogador ali atrás redondo que acabou morrendo para a Automatic. Por um... Não precisava ter dado a cara daquele jeito. Boltz também dando reload com 12 balas. E a partir daí, com aquela granada de fumaça na ligação, conseguiu separar os terroristas. E ainda tinha o defuso kit para ajudar. Cloud9 foi muito bem nessa retomada. After Plant da Immortals não foi bom. E agora fizeram só algumas pistolas porque no próximo round é armada, né? Já que plantaram a bomba. Olha, ABCs. E mais uma vez, mais uma oportunidade que eles não deveriam ter deixado passar. O Boltz vacilou ali no reload. O Henrique foi atropelado, né? Caindo um por um. E agora o Steel 2K vai ser surpreendido, hein? Olha onde está o Felps. Nas costas terem, mas acabou atirando antes de poder ter a visão total ali. O Henrique, o Zelão. Vai passar o Henrique em direção ao Bunker. Ele tenta surpreender agora com posicionamento, mas não dá certo. E aí, é só o Boltz realmente. Esse eco não vai dar resultado algum, né? Poderiam ter conseguido duas eliminações, né? O Boltz pegou um de lado. O Felps pegou um de lado. Mas o Cloud9 vai saindo praticamente ileso aqui nesse round. Vamos ver se o Boltz consegue surpreender pelo menos o Steel 2K na frente. Não. Automatic travou ali por trás e já levou desse um primeiro ponto. É, e agora a armada da equipe da Immortals ali, AK-47 para todos os jogadores. Não vão ter muitas bombas, né? Algumas só. Tem três granadas de fumaças ali. O que pode ser prejudicial para a equipe brasileira. Eu acredito que o pior é não ter Molotov, né, Bida? Eu gosto muito de Molotov nesse mapa para você tirar, por exemplo, o jogador do barril. Se usar Molotov também, se for para o bom site A, ali para a árvore. Mas parece que vai ser para a B e vai ser para a B, ali, de uma certa forma, rápido, hein. É que eles conseguem aproveitar ali, direção a B. O Shroud já acertou alguns disparos no meio da Smoke. Mas olha só, o Nothing achou que estava na Suécia, ali, passando devagarzinho na fumaça. Conseguiu a iluminação para cima dele ali. Já o Felps levou um segundo jogador. E o round vai vindo bem para a Immortals. O Steel 2K agora é troca de arma. Enquanto o Shroud está de scout ainda. Vamos ver se eles conseguem fazer algum estrago. Immortals se esconde. E o Steel 2K pega agora o Makar, já recua. E parece que é isso mesmo, hein. Vence esse round, a Immortals é o sétimo ponto. É, vamos ver se eles vão conseguir voltar nessa partida aí mais forte, né, Bida. Pelo menos esse round é importante. Plantaram a bomba. Quatro jogadores vivos. Lógico que tem uma Galil ali nas mãos do Bolt, né, que não é a arma ideal para guardar para a próxima rodada. Mas, pelo menos quatro jogadores vivos, né, e essa quatro plantadas já dá ali um gás ali para o lado TR da equipe da Immortals, né. O ideal era tirar a sacada do Steel, né, e pegar para o Boltz. Mas, nem sempre a gente consegue ali as melhores coisas. Quatro armas foi, é o suficiente aqui para a Immortals comemorar realmente esse round. 11 a 7 agora. É, e agora Cloud9 vai ter a WP ali na mão do Steel, né. Interessante essa opção, ele que está com o re-spawn, né, ali para o vamos site da A, para o meio, ou para a ligação. Vamos ver o que ele vai optar. É, smokeou o meio, se aproxima da ligação aqui rapidamente e o chute, ok. Enquanto a equipe da Immortals domina o esgoto. Faz questão de dominar aqui em três jogadores, um dos dois estão marcando aqui atrás o sapão. E parece que vai ser para lá a estratégia, né, enfim. Tenta gastar muitos tiros, mas olha só. Vacilou. Vacilou. Flashbang agora atrapalha ali a entrada da Immortals. O Shroud tenta segurar a smoke e vai cair no meio do caminho, mas ele tem visão ainda. Ainda leva o Bolt ali por trás, mas o Lucas e o Henrique conseguem trazer de volta. Busca agora de novo três contra dois. Adaê. Adaê, já escadudo. Mas não é problema. O Steel 2K pega o Lucas de lado. Pega o Zeus com granada na mão. O Steel 2K vai deitando todo mundo. Molotov bem efetuado. Henrique vai escutar o click do escadudo. Vai bangar ainda antes de avançar e vai se cegar o Henrique. E ainda morreu depois do C4 se defusado. É, muito complicada a situação dos brasileiros, cara. O Afterplanet não estava... Os jogadores não estavam bem posicionados. Os Zeus ali atrás redondo. Putz, situação muito complicada para os brasileiros. Pelo menos agora tem a WP na mão do Henrique. Vamos ver se ele consegue pegar aquela primeira eliminação, cara. Olha, o Jacaré não acordou hoje, hein. Não chamaram ele para o jogo ainda. Meu Deus. 12x7. Bolts. Marca, deu um avanço. O Henrique está cravado no meio de dar o P. Boca só de Tec9. Domina a ligação. O pessoal do Clonar de Seuze não tentou dominar. Agressivo naquela direção. Nós estamos mais preocupados aqui com a B, que foi onde a equipe da Immortus tentou trabalhar nesses últimos rounds. O Lucas chama a atenção. Tec9 vai tirando aqui pelo bom 7B. Mas sem sucesso tem então. Ele tem ainda essa flecha. Já foi gasta ali. Não é realmente gasta, é a palavra certa. Tem mais um Molotov ainda para soltar. E a Feijão já é interessante no cantinho. Vai queimar alguém na Nilba, mas não vai preparar a estratégia de entrada. O Bolts. Não vai ser pego de lado, não. Não conseguiu vê-lo. Vai ser aproximado o Felps agora aqui pelo fundo. Os jogadores da Immortus ainda se juntando agora para o bom 7B. O Felps vai tentar fazer... Olha só, ele está vendo o escaduro. Já viu o escaduro. O escaduro quer levar esse, mas quer levar outro junto. Levou primeiro. Vai atirar agora. Tentou finalizar o escaduro, mas sobrevive. A He pode capturar. A He pode capturar, não. Com 9 de vida, sobrevive. Enquanto isso, lá na B conseguiu atropelar o Nuff em equipe brasileira. Mas olha o problema. Olha o problema. Tem aqui o Shuroud. Mas o Shuroud é derrubado. Não tem mais problemas por ali. E o Felps acaba caindo. Plant da C4 vai acontecer. É um contra dois. O Ultimático tem Molotov para impedir o Henrique de ficar no cantinho. Tem ele. O Henrique está ali pelo meio do caminho. A Molotov ainda não chega até ele. Ele aparece, viu o Ultimático, mas vai queimar um pouquinho para fugir. Consegue recuar. Agora se separam os dois jogadores brasileiros mortos. O Ultimático está sem granadas para poder isolá-los ainda mais. Vai dar uma olhadinha aqui. Olhar. Viu o Boltz. E o Boltz vence esse duelo. 12x8. Belíssimo round do Felps, hein? Buscando a resposta. Bota na conta dele. Bota na conta dele. Porque o Felps, além de matar um jogador e ainda matar, quase matar o Skadoodle, ele chamou a rotação inteira da Cloud9. O que deixou somente o Shuroud ali no bombsite da B. E foi isso que ganhou ali, né? Tinha um jogador ali no sapão, mas ele tinha caído. Daí só tinha ficado Shuroud, né? Agora, round P250 da equipe do Cloud9. É a chance que a Immortals precisava, Bida. É a chance, então, que a equipe da Immortals necessitava. Vamos ver se eles conseguem garantir esse nono ponto. C9 faz uma armadilha aqui pelo parque, né? Três jogadores, né? Eles estão de costas aqui. O pessoal pode se treinar. Pô, que esse cara estão de costas? É que é muito comum um domínio nessa região com uma flash, né? Então os teores se bangariam para dar a cara. Por isso que já ficam pre-entivamente. Não sei lá se existe essa palavra em português. De costas, e olha só. Preventivamente. Olha só aqui o Rick. Nossa, olha o problema para ele. Já foi atropelado. Perde a WP. Ele joga no mais longo possível. A C4 também é dropada por ali. E olha o Steel. Pegou a W, pegou o frag. Aquela estratégia excelente por parte da equipe do C9. Deixar três jogadores ali. E agora... Nothing. Já viu o jogador ali por trás. O Shroud está na B. Ainda bem separado aí dos dois jogadores do C9. O Nuff tomou um time, mas tomou um de dano. Sabe-se lá como. Ele que recua completamente aqui. Vai tentar fugir. Conseguiu escapar sem aparecer na tela de ninguém. E vem correndo. O Shroud. Nothing. Nothing tem uma flash. Dependendo de ganhar um pouquinho de espaço. Já escutou o jogador aqui perto dele. Está surpreendendo por enquanto. O Boltz vai passar direto, mas errou os tiros do Snuff. Entregando a posição. A flash vai sair. Soltou a flash. Vai dar a cara com ela. Não cegou o Boltz. E o Boltz vai vencer esse duelo. Enquanto o Shroud nas costas é derrubado pelo Lucas. Ponto da Immortals novamente. 12 a 9. É, quase vacilou ali na mão do japonês maluco. A State of K. Mas, mesmo assim, a equipe da Immortals consegue recuperar esse round ali no finalzinho. Vai ter a WP na mão do Henrique? Vai sim. Henrique, Jacaré precisa aparecer aí na partida. E olha, a Cloud9 é uma opção um tanto quanto estranha. Bom, não, tranquilo. Não é estranha, não. Vacilo meu aqui na hora de olhar. Vamos fazer esse forçadinho para o próximo sem armado completo. Eu pensei que eles estavam sem dinheiro. Olha só aqui o avanço desse meião. Olha o Felps. Que doideira. Ele avança na fumaça. É algo que não pode ser feito contra o Jornal de Pistola. Talvez não fez a conta ali. O Felps esperava um armado. Enquanto o escadudo vai encontrar o Lucas ali. Mas o Lucas consegue a eliminação dos outros jogadores ali. Garantindo um round. O Eliseu sobrevive com 4 de vida. Graças ao Jornal ficou sem bala para enfrentar ele. Então conseguiu escapar de um round perigoso. A equipe da Immortals encurtando a distância para dois rounds apenas. E agora sim a armada da Cloud9. Vamos ver o que os brasileiros vão trazer para essa rodada. Eles já tentaram explorar a Sapão ali na mira. Também fizeram alguns holds com a AWP de Henrique. Vamos ver se eles vão querer vir para o Sapão na mira de novo. O flashbang bem afetado na tela dele. Já recua. Olha onde está o Felps. Olha onde está o Felps. Encontrou e derrubou. Felps vai buscando toda a responsabilidade da Immortals. Está bravo ele. Está bravo. Busca o frag. Já deixa vantagem agora. O time dele tem paciência aqui. O Henrique vai procurando os varados. Será que ele encaixa o tiro para cima do Nothing? Não. Nothing que encaixa o HE. Acaba tirando ali. Gigantesco 3 de dano. Olha o Felps. Escapou. Estava com granada na mão. Ele sobrevive a trocação com o Automatic. Leva melhor para cima do jogador. Mas ainda assim ele era só uma granada de distração. Tudo. Não se passava de uma distração. O Felps está chamando a atenção na A. E ele vai deixar o bom site B. Ainda no mesmo lugar. Olha só a leitura do Paul Nine. Perfeito. Percebeu que a equipe da Immortals não ia querer trabalhar realmente lá naquele bom site A. Apesar do Felps ter abertura completa. Cai a lista. 3 kills do Nothing. E o Felps sozinho tem que fazer mais duas eliminações. Ele vai botar o Nothing. O que é que consegue? Já WP o seu quarto freio. Cara. Cara. Nem eu sei o que falar vida. Que vacilo. O Nothing pegou três caras ali no sapão. E aí o Skadudo pegou a quarta kill. E de repente a casa cai para Immortals. A leitura é muito boa da Cloud Nine nesses meios de round. E eles não estão com o Xanguers. Que leitura. Quem que está fazendo essas leituras? Será que é o coach deles? Que pelo amor de Deus. A leitura foi excepcional ali. Talvez eles tinham até desistido do round. Falaram que vamos ficar os três na B. Vocês viram para cá. Ótimo. Senão a gente guarda as armas. Poderia ter sido uma decisão deles. Mas acabou dando perfeito. Não deu certo ali para o Felps. Mas não conseguiu garantir esse round. Keep the Immortals. 13 a 10 agora. Inacreditável, Bida. Lucas vem. Abre e fecha a porta. Vai procurando algum jogador. Vai se dando para aqui. Agora vamos tentar fortalecer um pouco o site A. Sabe que na B está um pouco mais complicado. Se pulou procurando a informação aqui no Skadudo. Na verdade pulou bem a informação do Lucas. Mas não viu ninguém. Enquanto lá vem o Felps. Lá vem o Felps. Ele de novo abre o caminho para a sua equipe no bom site A. Mas dessa vez, olha o Clonheim. Eles não vão fazer esse mesmo erro de duas vezes. De dominar o bom site A com o Felps e recuar completamente. Vai trazendo toda a equipe na recuperação para cá já. E o Felps já chamou o time dele para lá. De novo, a leitura do C9 está sendo certa. Cai agora o Felps. Perde a sua dar o peito da frente. O Lucas vai querer avançar. Ele enfrenta, mas não acerta os tiros do Shroud. Que sobrevive. Vai recarregar sua arma. Fast M. E saca todo mundo. Cai também o Zeus. E o Henrique vai tentar salvar. Mas ele não tem para onde olhar. Todo mundo pode aparecer ao mesmo tempo. Tem três ângulos diferentes para se preocupar o Wain. E vai enfrentar agora o Otimatic. Escapa o tiro dele. Ó, o Palavão. Mas acaba sendo pescado pelos Cadudo. 14x10. É, Bidão. Não há nada a dar certo para a equipe brasileira. Os jogadores da Cloud9 decidiram avançar todos em conjunto ali. Pelo menos dois foram pelo caminhão. Acabou dando certo. Pegaram os jogadores brasileiros. Ainda não tinham plantado o C4. Fizeram a retomada do bom site antes da bomba ser plantada, cara. Então, está muito confiante também a Cloud9 para fazer esse tipo de avanço em meio de round. E agora está muito difícil. Só pistolinhas. Vai ter que fazer milagres para os brasileiros. O Shujuki já escutou a pistolinha do Fels. Veio para cima dele. Mas por enquanto a equipe vai fugindo. Vai passando pelo parque devagarinho. O Fels agora vai ter que fazer o Shujuki. Mas a falta de colete é complicado. Qualquer tiro já tremia a mira dele toda. O Shujuki acabou de parar de olhar na região do parque. Pode se complicar aqui um pouquinho. Pulou, não viu ninguém. Agora sim, viu o Lucas. No segundo salto que ele deu, encontrou o Lucas. Sabe que os jogadores estão por ali. E ela vem aí morta. Os atropelando. Bem devagarzinho o Zels. O Shujuki já leva ele. Vai recuando. Agora espera o seu time chegar. O Boltz na frente. Erra, mas um disparo. O Boltz vai comendo ele. O Shujuki vai fugindo. Vem de trocar tiro. Vai levar o jogador. 15 a 10. 5 match points para a 9. E aí, vida. 5 match points para a Cloud9. 23 e 19. Agora aqui do Brasil. E olha. Parece que a equipe da Immortals está sucumbindo. A Cloud9 está tendo essas leituras muito... As leituras da Cloud9 são muito bem efetuadas. As rotações vão acontecendo. E se armado completo foi difícil para a Immortals, agora com o Galil na mão do Boltz fica mais complicado ainda. Realmente a situação está precária, BCZ. Vai ter que fazer milagre aqui os jogadores para salvar este jogo. Mas o Felps consegue repetir a boa atuação, a boa abertura lá do bonsai. Vai ter que fazer milagre aqui os jogadores para o Galil na mão do Boltz. Passa pulando por aqui um pouquinho. Volts, Faison, HE. Não encontra ninguém. Olha o Zeus trazendo o C4 em direção A. Está ele e o Felps aqui, os seis mais próximos, um do outro. C9 está de olho. O Scaduro vai pulando, pegando informação de todos os lados. Não vê ninguém ainda. Muito importante aqui na overpass pegar essa informação. Já que eles optaram por recuar nesse round. E era um detalhe para o Steel agora. Avançou, Leopark. Não vai contra ninguém. Immortals, prepara seus smokes em direção a esse bom site A. Ah, esse C4 vai, se não está indo em direção a B. Três jogadores para ali ainda. Gastam as bombas agora e mortos. Só uma smoke do Boltz é o que vai ter para gastar no finalzinho desse round. C9 levou o Scaduro na A. De novo, leva o Scaduro na A. Mas olha só, o Shroud segurando o primeiro. Vai prendendo o jogador da primeira passagem. Shroud acabou errando seus esparos. Vem cercando o Steel e 2K. O Nothing vai ter trabalho, mas a Smoke vai protegendo. Vai ganhando um pouco de tempo. Olha o Felps de novo. Tentando salvar. Acabou caindo agora o jogador do Felps. Calma. Aí. Aí, sozinhos, Lucas. Tem um contra dois. Precisa de eliminações rápidas. Encontrou o automatic. Mas agora o Steel só foge. O Lucas pega a C4. Dá tempo, hein? Dá tempo, hein? Dá tempo de plantar. O Steel e 2K acham que dá ganho. Mas não. Bomba foi plantada. É um contra um. Lucas planta a C4 aberta. O Steel vai recolhendo seus armamentos. Ele tinha jogado tudo no chão. Achando que o round já tinha acabado. E agora... Tá sem defuso kit ainda ele, hein? Será que o Luquinhas salva? Tá numa boa posição o Lucas agora. Vem passando o jogador devagarzinho. Chegou até a bomba. Pode estar em qualquer lugar do mapa agora, Luquinhas. O Steel clica na C4. O Lucas abriu. Viu que não tem ninguém na C4. Volta a se esconder. O Steel espera. Não vai ter ninguém no bomb. E o tempo já acabou pra ele. Vai correndo. O Lucas vence o round pra Imortus. No último instante plantando a C4. A bomba vai explodir o Lucas. Esperava pelo Steel 2K. 15 a 11. Ah, mas não pode fazer isso aí. Seis mortos. Tinha 20 segundos. Tinha uma smoke ali no sapão. Ficaram presos, vida. E é muito ruim esse tipo de rotação. Assim, faltando tão pouco tempo. Mesmo assim, conseguiram garantir. Ali, se o Lucas não pega aquela kill ali próximo do bombsite. Atrás redondo rápido. Pô, realmente tava praticamente ganho pra Cloud9. Foi por muito pouco. Agora, vamos ver o que os brasileiros vão ter que tirar aí da cartola. Essas próximas rodadas. Vamos ver se eles conseguem... Se eles conseguem salvar ainda... O Lucas começa buscando primeiro, mas já traz de volta logo depois o Skadulo com a sua WP. Deus vai lá pegar a arma do Lucas. Consegue recuperá-la sem problemas. E olha, o Skadulo tá preso ali por dentro. O Fels faz esse smoke pra poder passar. Utiliza a frestinha da smoke pra tentar pescar o jogador. Enquanto tudo sob controle. O Skadulo tá muito, muito no meio do caminho. Pode vir jogado pelo esgoto. Sem ninguém... Não tem ninguém com essa informação pra sua equipe. Pode vir aqui pelo dentro do túnel. Pode vir jogado por cima. Enquanto o Fels tá chegando, ele encontra o Nuff de lado. De novo. É o Fels. É tudo nas mãos do Fels aqui nesse jogo. Ele veio nas costas no round passado. Vem pela frente agora nesse round. Consegui encontrar o Nuff de lado. E agora vai poder plantar C4. De novo a Immortals. Pra salvar o décimo segundo round. Já corre o clonar nesse round. Precisa ver. E a Immortals tá dependendo muito do Phelps. O Phelps também tá abrindo esse Bomb Site Dab. Parece sim. Tá botando a sunga dele e tá entrando lá na A. Todo round ele tá conseguindo pegar essas kills no Bomb Site Dab. Tá jogando muito bem o Phelps. E quando... Como você falou. Quando ele tá de costinha. Ele consegue pegar a furação. Mas olha o Phelps ali. Phelps que já levou o Shroud de novo. É, pelo menos tirar um pouco dessas armas é importante, né? E o Phelps confiante. É uma carta na manga aí que a galera tem. E olha, vai encontrar mais um, hein? Nossa! Humilhado! Automatic vai pra casa depois desse. O Phelps te humilhou, meu filho. E os cadudos saem correndo. Boa flashbang. Cegando o Phelps. Deus que apareceu. Acabou sendo eliminado. E os cadudos sobrevivem. Perde a carta do Phelps. Não consegue mais o melhor do Henrique. Só de Galil. Mas é de novo, né? Tudo ali no Lurk do Phelps. Em direção a... É, quando ele não pega... Quando ele pega essas kills de Lurk. Ele consegue abrir espaço pro seu time trabalhar na outra região. Ou como entre Fregger agora, né? Tô jogando muito bem o Phelps. Vamos ver o que agora a equipe brasileira vai trazer. Parece que vai ser na BAM. É, isso aqui era o problema. Tem todos os jogadores aqui. Tô lá praticamente, tem um pra B. Vai abrir a porta o Phelps. Encontrou o escadudo. Errou agora o spray. O escadudo acertou um tiro nele. Mas sobrevive ali. Aí se dispara o Phelps. Puts, consegue derrubar o Shroud agora. Mas o Steelers cercou já, hein? Olha o perigo. Vai encontrar o Lucas. O Zelão. Zelão vence esse duelo. O escadudo vai recuando agora um pouco. Automatic. Preocupado ainda com o Phelps. Tá com 16 de vida. O jogador vai encontrar o escadudo. Volta pra trocar com ele. Ele perde essa K-47. Automatic vai lá adorar pegar ela. E os dois devem querer aguardar pro próximo round novamente. Exatamente isso. Ponto de novo da Immortals. Ao 15 a 13 agora no jogo. Tentando salvar ainda. É, pelo menos agora tá encaixando essas rounds aí mais recentes, né Bida? A Immortals teve uma boa leitura. Quase complicou. Mas pelo menos essa WP do escadudo não foi utilizada nesse round, né? Só marqueu pra ele agora nessa procura. Vamos ver se o escadudo não consegue aprontar. O Bolt tá aparecendo. Foi derrubado. Castigado por ali. O Automatic tá marcando aqui. Botou o Zelão. Tá com 11 de vida. É mais um eliminado. Os jogadores brasileiros ainda tem dinheiro pra comprar aqui. Henrique conseguiu levar o Automatic. Então tira mais uma arma. Mas ainda vai ter dinheiro pra comprar todas as jogadoras do Clonair. Ô Bida, deixa eu te perguntar aqui. Tem uma pergunta no chat que me bateu a curiosidade. Tem empate aqui na ESL Proliga ou não? Não, é prorrogação. É prorrogação. Tá respondida essa pergunta. Não tem empate coisa nenhuma. Vamos até o final aqui. Até ter um vencedor. Ou um perdedor. Ou os dois sem mais tempo. É. Tá vendo agora aqui o Xuxi o quê? Elves eliminado. Vamos recuar agora. Tá, durou. Steel e 2K já dominam esse bomb site A. O Automatic tá aqui entre os dois. Vamos sair de fazer aquele Coringa. Na Finch Round com o controle da B. E sem o Phelps no round. Será que vai dar ainda, BCZ? Era tudo... Era tudo dependendo dele, né? O Phelps nos rounds anteriores. Abrindo caminho nas costas. Agora quem ia fazer essa passagem ainda pela A é o Zeus. Vai se enrolando com as granadas. Vai preparar seu Smoke agora aqui na entrada. Ele pode aproveitar esse Smoke pra se aproximar um pouco aqui do bonsite. Faz o Molotov também. Acaba não sendo ideal. O Steel e 2K continuam com uma posição interessante e agressiva aqui perto do bonsite A. E o avanço do Zeus, hein? Precisa vencer e vença o duelo. Ele troca o HS com o Steel e... Só que o Steel tá com uma arma que não mata e não dispara só. Então o capacete salva a vida do Zeus. Então fica a dica, pessoal. O capacete salva vidas. Ela vem agora aqui a H.E. do Boltz. Foi passando direto longa. Agora eles estão bem posicionados na 9. Tem 3 aqui, mas olha só, hein? Tomaram fake. Começaram a sair desse bonsite. Ela vem agora. O 9 foi derrubado. Olha a vida dos jogadores aí mortos. Tá bem baixa, mas ainda continuam com chances. As 4 vai ser plantada agora pelo Henrique. Não tem H.E. pra tirar ela da posição. Não tem Molotov pra tirá-la também. Tem Flash. A Otimatic bangou uma. Bangou a segunda. Pra avançar. Henrique por enquanto sentado dentro de bomba. Ele não pode ficar aqui onde está. Avançou. Foi derrubado. Olha o HP. Cai também o Lucas. O Zeus e o Boltz. São 2. Conta 3. O Zeus salvou. Agora pegou o primeiro. O Boltz vai levar mais um. E aí? É só o Otimatic. Clicou nesse 4. O Boltz vai vencer esse duelo também. E o Zelão, hein? Com 9 de HP consegue levar o jogo de baixo. Muito importante. Pause no último instante. C9 vai ter que forçar esse round. Onde o MCZ Immortals não desistiu. É. Eu pensei que a equipe da Cloud9 ia fazer. Ia recuar. Ia guardar essas 3 armas. Eles tentaram fazer a retomada nesse 4x3. Esse 4x3 estava plantado. E olha. Eles deveriam saber da condição da vida dos terroristas. Que era muito baixa. E o Zelão mostrou aí pro que veio. Jogou demais. Lógico que o Phelps. Que está sendo o grande nome da partida. Junto com o Lucas. 30 fregs pra ele. Enquanto o Lucas está com 26. Mas o Zeus pegou ali. 2 kills de impacto. Importantíssima. E agora. É. Cloud9 vai ter que forçar tudo. E vamos ver o que eles vão fazer, né? Geralmente. Que estava funcionando muito bem pra Cloud9, Bida. Era o domínio da ligação, né? Estava encaixando muito bem. Só que agora. Não tem mais aquela WP do Skadudo. Pra fazer aquele setup de dois jogadores. Estava com dois CTs ali na ligação. Um abria. Aí. Mesmo se esse jogador CT acabava morrendo. O Skadudo de AWP vingava. Agora não vai ter essa AWP pra fazer. Vai ter que inovar ali no setup tático. É a equipe da Cloud9. Não tem a WP do Skadudo. Pode vir com aquela Scout venenosa. Vamos ver qual vai ser a decisão do Cloud9. Meu filho está sem dinheiro. 3 mil pra ele. Complicada a situação. Para os norte-americanos nesse momento. 15. Americanos do Cloud9. 14. Dos brasileiros da Immortals. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha no tab. Felps 30 fregues. Lucas está com 26. A gente fala um pouco do nome do Lucas, mas... Está fazendo aqui um bom estrago também. Lucas, Henrique... O Henrique, o Zeus e o Boltz empatados em 15 fregues cada um. E do outro lado, 30 para o Steel 2K. 21 para o Automatic. 20 para o Nothing. 19 para o Shroud. 17 para o Skadudo. Detalhe para o Skadudo, né? Ele que quando entrou no Cloud9 era para ser o grande nome do time, né? Mas está sendo um coadjuvante aqui nos últimos confrontos. Mas sempre muito perigoso quando coloca o modelo pela mão dele. Vamos aguardando. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui se tem duas pessoas para jogar com a gente. Está difícil, né? É, eu estou tentando ver justamente isso, cara. Está difícil. Eu nem sei se a galera lá do... Eu vou abrir agora o time aqui para ver se a galera não está acelerando lá, né? Porque sabe como é que é, né? A galera é preocupada, né? Com os horários e tudo mais. Vou abrir aqui e vou dar uma olhada para a gente quanto isso. Tem que ficar ligado no horário, né? O pessoal que trabalha amanhã, tem escola, né? Então não pode ficar tão tarde, mas... O Immortals não quer que vocês vão dormir hoje cedo. E vamos nessa. Então, pause já foi efetuado. Vamos ver que vai trazer esse round. Detalhe para o Skadudo que dropou uma arma melhor por nothing. Ficou só de 5-7 nesse round. Então não está confiando na sua própria mira. O Skadudo. Shoot, ok? Com a sua M4x4. Agora, amor, pode tentar queimar os jogadores nessa posição, mas... Acabam atingindo direito. A smoke no meio não ficou legal. Tem uma brecha. Olha essa brecha dando trabalho para o Felps. 139 de HP para ele. Vai querer avançar agora com a flecha. Mas na smoke o Steel acaba com ele. Acaba custando caro. Se a smoke errada da Immortals custa a vida do Felps. Agora aqui o Henrique vem se aproximando. O parque tem 3 jogadores. Está marcando aqui na B ainda o Boltz. Bastante passivo aqui o jogador. Estilte, ok? Movimenta-se. Não encontra ninguém por enquanto. O Lucas agora foi avistado, hein? O Steel que ele viu já o Lucas nesse salto. Já traz um automatic para cá também. O Skadudo está louco por essa K47, né? Ele está com um pouco de ganância aqui. Mas não vai até ela. O Toro Boltz entrou na B e está livre esse bombe. Está livre esse bombe para o Boltz. O que aconteceu? Troca tiro lá na barra. Acaba caindo ele. Cai o Lucas também. O Boltz continua com o domínio. Aqui dessa B ele vai tentar salvar. Tenta chamar atenção nessa direção. Com esse conceito de tirar o automatic. Só precisa tirar o automatic do bom site A. O Boltz vai chegar agora. Leva o nothing, mas é morto. Mas tirou o automatic, hein? Tirou o automatic. O Henrique não nas costas dos K-12. Tinha mais um. Eliminado. 16 a 14. C9 vem esse segundo jogo também. Isso aí. Cloud9 quase que a equipe da Immortals conseguiu recuperar. Mas não foi suficiente, vida. Eles jogaram muito bem. E a Immortals não deu para eles, cara. Pessoal que acompanha a stream aí, muito obrigado a todos. São mais de 5 milhões de pessoas. Mas agora, vida, fala aí. Quem que vai dar o show? Agora somos nós, né? Immortals e Cloud9. Immortals não representou agora o Brasil. Muito bem. Mas não o primeiro mapa. No primeiro mapa foi 16 a 5. No segundo, eles batalharam até o final. Mas alguns vacilos, né? Não conseguiram garantir. Boas leituras do Cloud9 também, né? Vale a pena mencionar. Foi um grande mérito deles. Fez alguns rounds ali que eles conseguiram manter os jogadores no lugar certo e defender. E nessa overpass não deu. 16, 14, 19. Immortals não estreia muito bem aqui na Liga CL. Mas é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.